Lula da Silva, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o ministro chefe da Casa Civil, o ministro da cidade, já tem filho, a prefeira de Santo Amaro, Alessandra Gomes, e a presidenta da Caixa Econômica, Maria Rita Serrano, para juntos descerrar minha placa, a Lusiva, que marca a entrega das unidades habitacionais dos residenciais, Vida Bova, Sacramento e Residencial, Vida Bova, Santo Amaro I! Olha a primeira placa, encerrada pelo nosso presidente, nesse retorno à presidência da República, que eu tinha que ser na Bahia! O prefeito, os deputados, médicos... Nesse vento, todo mundo feliz, toda parte, na minha casa, minha... Obrigado, muito bom! Chegou a hora! Alô, Santa Amaro! Alô, Bahia! Alô, Brasil! Tinha que ser aqui o retorno do programa Minha Casa Minha Vida Vamos ouvir a paixão dos maianos, a paixão do Brasil Vamos ouvir o nosso presidente Luiz Sebastião Lula da Silva Eu vou contratar esse locutor para trabalhar comigo em Brasília Eu vou contratar aquele rapaz ali na frente para animar todas as nossas atividades Queridas companheiras e queridos companheiros Eu queria primeiro cumprimentar o nosso querido companheiro Jovem governador da Bahia, o governo Jerônimo A quem eu quero ajudar para que ele faça ainda mais do que eu pague Mais do que eu vi, para que a Bahia possa ficar muito melhor E o governo federal vai ajudá-lo naquilo que for possível Quero cumprimentar o companheiro Rui Costa, meu chefe da Casa Civil Eu posso garantir para vocês que trabalhar com o Rui Costa é você ter tranquilidade Porque você não precisa pedir para ele fazer coisas Ele sabe o que fazer, que ele me dá tranquilidade E eu posso deitar toda noite e cortar a cabeça no travesíno de Rui Sabendo que o Rui está trabalhando para que dê certo A nossa volta à presença da República Quero cumprimentar o companheiro Márcio França O nosso querido ministro dos portos e aeroportos Que é um companheiro que também passou a inteligência Vai nos ajudar a resolver alguns problemas crônicos que nós temos no Brasil Quero cumprimentar o meu querido companheiro O índio mais famoso do Brasil, o governo Hélido E o ministro dos portos e aeroportos com a matricórnio Esse companheiro, vocês sabem, ele foi governador do Piauí Oito vezes É mole Ele tem, ele não, ele tem Ele tem, na verdade, em quatro meses Dois mandatos E ele, eu tenho, eu tenho certeza que vai ajudar Que a gente faça aprimoramento naquilo que a gente começou em 2003 Com o programa Fogo Zero Você sabe o que é o que é o que é você para essa área Ministro de Desenvolvimento e Assistência Social Família do Matacombe Eu coloquei você na expectativa De que você consiga colocar a tua experiência de cuidado